E aí, tudo bem? Alexandre Logana mais uma vez com você e hoje fazendo algo que eu não gosto de fazer no meu canal que é vir sem ter toda a informação na mão pra você, tá certo? Só que como isso vai correndo pelos grupos e a gente vai vendo cada hora uma pessoa tomando uma frente como se aquilo fosse uma verdade absoluta e realmente ninguém sabe qual que é a verdade absoluta porque são coisas novas que eu vou falar aqui e que ninguém tem certeza do que tá acontecendo Então, eu quis vir posicionar você que me acompanha, você que eu tenho um carinho especial pelo seu negócio, tá certo? Então, quando eu falo disso, eu tô falando realmente de duas situações que têm acontecido A primeira é a situação sobre o frete grátis acima de R$120, tá? A primeira informação que eu tenho, que não está confirmada, é que isto é um bug de sistema, tá certo? Que sim, sim, isso não deve acontecer, não é permitido selecionar frete normal por conta do comprador acima de R$120 Está acontecendo, se você tentar dentro do seu produto, você vai ver que isso está acontecendo, só que não é assim A primeira informação que eu tenho é que isso é um bug de sistema e que vai voltar ao normal A lei, você tem certeza? Isso não me foi confirmado, mas na primeira conversa que eu tive até mesmo com o próprio André lá dentro do Mercado Livre, isto é um bug de sistema e ele está verificando, vai me passar para eu poder trazer essa informação para você Tá certo? Então, qualquer alteração que você fizer nesse sentido, vai acompanhando dentro dos seus anúncios se você conseguir salvar essa alteração, mas vai acompanhando o que vai acontecer com as suas vendas se não vai ter problema na entrada dela, se não vai ter cobrança diferente, sim, tá? Porque isto, aparentemente, é um problema no sistema e vai ser corrigido pelo Mercado Livre Você vai continuar sem ter, né? Você, nós, né? Você, vendedor Todos os vendedores vão continuar sem ter a opção de dar ou não frete grátis no R$120 vão continuar sendo obrigados a dar frete grátis acima de R$120, continuaremos assim, tá? Aparentemente, isto não mudará, tá? A nossa situação como vendedor continuará sendo esta, tá? Pode mudar? Sim, porque como eu falei, eu estou vindo sem ter toda a informação na mão e eu estou vindo porque isso tem fomentado, outras pessoas perguntaram nos vídeos do YouTube aqui também, no meu último vídeo, eu perguntei qual sua dúvida de planejamento todo mundo só colocou, ah, pode dar frete grátis acima de R$120, pode dar frete grátis acima de R$120, pode dar frete grátis ou não acima de R$120, então eu estou trazendo aqui para vocês, tá? Uma outra situação, começou a circular uma tela de um e-mail, tá? Enviado a desenvolvedores informando que a partir do dia 15 de janeiro os vendedores vão ser obrigados a informar o XML de todas as vendas que fizerem o XML da nota fiscal de todas as vendas que fizerem O que não fica claro dentro deste e-mail, tá certo? Qual a situação que a pessoa física ficará? Isso não está claro, tá? Então tem muitas pessoas dizendo, ah, a pessoa física vai ser obrigada a abrir uma empresa para emitir nota fiscal Aparentemente isso não vai ser obrigatório para a pessoa física, tá certo? Até porque a pessoa física não é obrigada por lei a emitir nota fiscal, tá certo? Ah, assim como o MEI não é, mas o MEI já tem uma empresa aberta, tá? Então a pessoa física não, e tem muitos estados e cidades que ela nem consegue é um baita de um trabalho para poder emitir uma nota fiscal sobre uma venda, tá certo? Então aparentemente a pessoa física não estará Ale, você tem certeza de tudo isso que você está falando? Como eu falei, isso também ainda não foi confirmado Eu estou trazendo porque vem surgindo diversas histórias e justificativas e situações que as pessoas estão colocando de forma verdadeira mas na verdade é um cenário hipotético aonde nem as pessoas que receberam esses e-mails como desenvolvedores eu tenho contato com várias empresas de software sabem o que realmente vai acontecer, tá? O que está ficando muito claro ao longo de um tempo que a gente já vem falando aqui é que sim, para você que é PJ a situação vai começar a ser emitir nota fiscal Agora se no dia 15 eles vão exigir só de quem está no mercado coletas se no dia 15 eles vão exigir só de quem eles já colocaram a mensagem que a pessoa precisa começar a informar nota fiscal ou se dia 15 todas as pessoas jurídicas de dentro do mercado ali vão precisar emitir nota fiscal e colocar o XML dessa nota fiscal isso ainda não está muito, muito nítido do que vai acontecer aí logo no dia 15, tá certo? Então algumas pessoas estão gostando disso outras pessoas não estão gostando eu quero que você coloque aqui o comentário que você tem sobre as duas situações aí eu acho interessante a gente ter pontos de vista como eu falei eu estou aqui trazendo a algum conteúdo, tá? Não sou responsável por nada que acontece dentro do mercado livre pelo contrário eu estou aqui para realmente te alertar sobre as situações que estão acontecendo, tá? Outra situação que não está clara, tá? É se pessoas físicas que vendem bem vendem já mais do que uma pessoa física deveria vender dentro do mercado livre vão ser obrigadas a partir para a emissão de nota fiscal também a partir do dia 15 então na verdade a gente está então vamos falar aqui assim tem algo exposto mas está muito nebuloso, tá? a gente não tem informações suficientes para cravar uma opinião nem sobre o frete grátis se é um bug ou se não é um bug acima de 120 ser opcional e nem sobre a questão da nota fiscal o frete grátis eu tive uma primeira informação de que é um bug de sistema está sendo confirmado agora a nota fiscal qual vai ser a regra como sempre o pessoal da comunicação do Mery deixou a desejar não sendo claro de qual vai ser a regra, tá? eles simplesmente comunicaram ao desenvolvedor que a partir do dia 15 de janeiro o sistema deles tem que estar pronto para fazer a devolutiva de XML ao mercado livre por enquanto foi isso que foi comunicado tá certo? foi comunicado que todos os vendedores terão que fazer a informação do XML mas todos os vendedores eles não especificaram qual que é a regra para a pessoa física e qual que é a regra para PJ tá? quais PJs que entram quais pessoas físicas que vão entrar se vai ser todo mundo ou não tá? o que realmente está acontecendo é uma entrada gradativa que provavelmente a partir do ano que vem vai ser acelerada na questão de todo mundo ter que informar o XML da sua nota fiscal para poder evoluir com seus pedidos dentro do mercado livre agora se o mercado livre vai dar mais posicionamento para isso se o mercado livre vai realmente desenquadrar pessoas físicas que estão faturando demais eu sei casos de pessoa física que fatura sei lá 60 mil reais 53 mil reais o cara faturou o mês passado dentro do mercado livre como pessoa física ah o problema dele ah a receita vai pegar ele tá? mas ele está fazendo isso então se essas pessoas serão forçadas a desenquadrar e vir a abrir empresa ainda não está claro como que o mercado livre vai tratar essa questão da nota fiscal e sim o e-mail foi uma surpresa porque deu uma data para que aconteça uma informação do XML da nota fiscal então se você ainda não atualizou o seu negócio se você não viu os custos se você não viu as condições para que você possa elevar o teu negócio para um nível vamos falar assim profissional dentro das novas regras que o mercado livre está querendo então vai atrás eu não estou aqui para te falar que teu negócio está certo ou teu negócio está errado eu estou aqui sim para te alertar porque depois que o mercado livre bater na tua porta e exigir não vai adiantar reclamar infelizmente você vai ter que acatar ou felizmente para o seu negócio você vai ter que acatar tá certo? então se você gostou do meu vídeo não precisa do seu conteúdo dá o seu like aqui embaixo se inscreve no canal ativa o sino de notificações porque isso faz com que você receba sempre os meus conteúdos tá? dentro do YouTube e se liga aí que a gente tem muita novidade para dezembro planejamento ações de Natal muita coisa para acontecer ainda beleza? esse vídeo era para ter saído ontem não saiu ontem justamente porque eu estava esperando algumas confirmações e eu não consegui ter todas as confirmações e resolvi gravar mesmo assim para você porque o bafafá nos grupos são cada vez maiores aí e a galera vai cada vez mais falando coisas e tentando tocar o terror às vezes em situações tá certo? então se liga aí o teu negócio é teu você é responsável por ele você é responsável pelas gestões que você toma dentro dele conta comigo um grande abraço e vamos que vamos vamos para cima e aí nosso vídeo acabou mas ele ainda não acabou eu tenho bastante conteúdo no canal eu tenho bastante conteúdo indicado para você então ele vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui ou vai aparecer aqui e aqui mas assista os vídeos que eu estou te indicando tá certo? são conteúdos relevantes para você ou são conteúdos que tem a ver com o vídeo que você acabou de assistir não se esquece de se inscrever no nosso canal para você ser avisado sempre que sair um vídeo novo e o seu like tem suma importância para a gente primeiro me ajuda a medir se eu estou conseguindo contribuir para você com o seu dia a dia e com o seu negócio uma outra coisa ele ajuda o YouTube o Google a entender se você gostou do meu conteúdo e quer ser avisado quando eu postar um novo conteúdo não fica de fora porque tem muita novidade por aí está vindo promoção vai vir sorteio que vão ser exclusivos para os canais tá certo? um grande abraço para você conto contigo obrigado pela tua presença sempre aqui e aí